Oi, oi! Esse é um vídeo de suppliers e aí a pergunta central é para onde eu envio. E a gente vai falar um pouquinho sobre os suppliers. Eu sou a Belly, VP OGT da PA e também é o Specialist e NSGIR. E o que você vai encontrar por aqui? Compreensão básica dos países, uma razão de trabalharmos com cada um deles, seu produto foco de cada um e a relevância de cada um para os resultados de OGT na ESEC no Brasil. Então, os nossos países suppliers, como no último vídeo, repetindo, Colômbia, Canadá, Hungria, Índia, Alemanha, Turquia e Panamá. E a gente agora vai para cada um deles separadamente. Índia. Como sou produto foco, basicamente todos, marketing, BA e TI, teaching, são os tipos de vaga que a Índia oferece. Então, a relevância deles para a gente é que 59 dos nossos APDs foram com a Índia e 46 dos nossos Realizes foram com a Índia também. Índia Top 1, APD do Brasil e Top 2, Realize Brasil também. Processo de visto é super bem definido. A gente já enviou muitas, muitas pessoas para a Índia. Inclusive, temos a Global Partner TCS, que tem o programa ACEI para facilitar processos com a ESEC, recrutamento interno com intercambistas da ESEC. Então, é muito importante que a gente cada vez mais estruture parcerias e cooperações com os CELES da Índia. Show? Canadá é um dos países também, com seu produto foco sendo TI. O total de APD com o Brasil foi 56, o total de Realize 51. Top 2, APD do Brasil e Top 1, Realize do Brasil. A ICX costuma auxiliar muito nos documentos para o visto e mesmo sendo um processo um pouquinho mais lento, digamos assim, o process time um pouco mais demorado, é muito atrativo vender Canadá para pessoas que estudam TI ou formadas em TI também. Nosso terceiro país é a Hungria e, como seu produto foco, BA, TI e Finance, que entraria um pouco em BA também. Total de APD com o Brasil, 42, Realize 41, Top 4 APD do Brasil e Top 3 Realize. O visto somente para estudantes ou cidadãos europeus. E aí a gente tem a TCS também presente na Hungria. E a Sony, não como global partner, mas como uma grande empresa e super atrativa também para vender para os nossos EPs de BA e Finance. Tem diversas vagas e vale muito a pena vender a Hungria, mesmo que a comunicação ainda seja um pouco uma incógnita, porque a gente não tem um grupo no WhatsApp, por exemplo, para conversar com eles. O nosso MC está estruturando melhor a comunicação com a Hungria para o próximo semestre. A Alemanha também é um país que a gente vai focar muito no segundo semestre, com subprodutos FOCO, BA e TI. Então, total de APD com o Brasil, 43, total de Realize, 33, Top 3 APD do Brasil e Top 4 Realize do Brasil. A Alemanha tem aí duas global partners, Electrolux e a DHL, com diversas oportunidades para os nossos EPs. E também tem a Rocher, que é uma empresa super grande e que tem diversas vagas, tanto de BA quanto de TI. E a Alemanha, como vocês sabem, é muito tranquilo de vender, as pessoas se interessam, os nossos EPs gostam de ir para a Alemanha. E aí tem questões de visto, que são bem importantes de alinhar. Então, o EP precisa ser estudante ou formado em até dois anos. Turquia, eu sou produto FOCO TIT, então tem diversas vagas de TIT na Turquia. E é impossível a gente falar sobre supply sem citar a Turquia, como uma das entidades que mais cresce no mundo hoje. 43 APDs com o Brasil, total de Realize, 33, Top 5 APD do Brasil e Top 5 Realize do Brasil também. Tem um vício específico para quem viaja pela IESEC. Colômbia, o produto FOCO TIT. Total de APD com o Brasil, 11, total de Realize, 15. Top 14 APDs com o Brasil e Top 9 Realize do Brasil. Por que a gente vai trabalhar com a Colômbia? Colômbia tem vindo muito forte com o TIT em Colômbia. E retomando esses projetos de TIT, a gente consegue voltar a trabalhar melhor com a Colômbia. Então, é muito importante que a gente também foque em entidades da América para fazer a nossa região crescer como um todo. A passagem mais acessível para as EP de TIT, então pela proximidade do nosso país. Panamá, também é um país que a gente vai focar para vagas de BA e Marketing. Total de APD com o Brasil, atualmente 15. Total de Realize com o Brasil, 14. Eles são Top 9 APD do Brasil e Top 10 Realize do Brasil. O TP é o IDT Top 1 Américas, então é muito importante que a gente comece a olhar melhor para a Américas e como a gente trabalha melhor com essas grandes empresas que o Panamá trabalha. Dell, Nestlé, também tem a Sanofi. São diversas oportunidades que estão sempre abrindo e os nossos EPs são super qualificados para essas oportunidades. Qualquer dúvida, se chama no Probleminha. Eu sou a Belly, Vipiudite da PA, Tchel Specialist e NSTIR. Beijos!